Eduardo Mamos, já que ontem ele pediu R$ 10 mil para o presente. Bem, na verdade, não são R$ 10 mil. O Náutico tinha um patamar salarial, teatro salarial, como se fala, e tinha uma empresa que subsidiava a diferença salarial do Eduardo. E nesse momento, esse patrocinador subsidiava o salário de Eduardo, ele não tem mais interesse em fazer o salário do salário de Eduardo. De forma que, integralmente, a partir do momento que a gente acordar com o Eduardo, passa esse custo para o clube. Então, a proposta que o Náutico fez hoje, para Eduardo hoje, contigo, há uns dias atrás, é um aumento de quase 100% com relação ao custo que Eduardo tinha com o Náutico. Como é que está a situação do Náutico, o Náutico, o Náutico, o Náutico e o Náutico? Bem, o Náutico é uma situação especial, até porque ele tem interesse de vir para o Náutico, o Náutico também tem interesse da permanência de Náutico. Agora, é necessário que o Náutico chegue a um acordo com o seu detentor, dos seus direitos federativos, que é o Cruzeiro, que tem só interesse de vender esse jogador. O custo desse jogador são 3 milhões de euros, então é uma quantia considerável. O Náutico não tem essa condição de adquirir, integralmente, os direitos econômicos do Quiesa. A diretoria está se esforçando no sentido de compor alguma situação que possa, provavelmente, num curto prazo, estará indo à BH, tentar compor alguma situação que possa, compartilhar os direitos econômicos do Quiesa e aí trazê-lo para Recife, onde é o seu lugar. Obrigado.